De saudade de ouvir a tua voz De ver você cantando, glorificando a Deus Deus tem saudade de ver o adorando O nome dele pregando e almas a ganhar Cadê você, cadê você, cadê você? Deus está te chamando agora Meu irmão, Deus quer te ver Cadê você, cadê você, cadê você? Deus está te chamando agora Meu irmão, Deus quer te ver Cadê você? Que saudade de ouvir a tua voz De ver você cantando, glorificando a Deus Deus tem saudade de ver o adorando O nome dele pregando e almas a ganhar Cadê você, cadê você, cadê você? Deus está te chamando agora Meu irmão, Deus quer te ver Cadê você, cadê você, cadê você? Deus está te chamando agora Meu irmão, Deus quer te ver Cadê você, cadê você, cadê você? Deus está te chamando agora Meu irmão, Deus quer te ver Cadê você? Cadê você, cadê você? Você come on Me perdoa meu Deus, por eu ser assim, fraco e pecador, mas estou aqui Confesso que pensei, de tudo desisti, mas quem me prometeu, é fiel pra cumprir Por isso para trás eu não vou mais voltar, porque a tua mão irá me ajudar Mesmo em meio a batalha, não vou fraquejar Por isso para trás eu não vou mais voltar, porque a tua mão irá me ajudar Mesmo em meio a batalha, não vou fraquejar Me perdoa meu Deus, por eu ser assim, fraco e pecador, mas estou aqui Confesso que pensei, de tudo desisti, mas quem me prometeu, é fiel pra cumprir Por isso para trás eu não vou mais voltar, porque a tua mão irá me ajudar Mesmo em meio a batalha, não vou fraquejar Por isso para trás eu não vou mais voltar, porque a tua mão irá me ajudar Mesmo em meio a batalha, não vou fraquejar Não vou fraquejar Senhor, eu tinha medo de não conseguir chegar E toda aquela prova um dia não passar Usei a fé que tinha dentro de mim E me fez alcançar Meu Senhor Eu entreguei a minha vida em tuas mãos Agora é o Senhor quem toma a decisão Eu acredito que vou conseguir chegar onde o Senhor determinar Vou seguir Porque agora sou guiado por ti Eu sei que lá na frente tem o melhor pra mim Porque agora sou guiado por ti E Deus tem o melhor pra mim Vou seguir Porque agora sou guiado por ti Eu sei que lá na frente tem o melhor pra mim Porque agora sou guiado por ti Deus tem o melhor pra mim Senhor, eu tinha medo de não conseguir chegar E toda aquela prova um dia não passa Usei a fé que tinha dentro de mim E me fez alcançar Meu Senhor, eu entreguei a minha vida em tuas mãos Agora é o Senhor quem toma a decisão Eu acredito que vou conseguir chegar onde o Senhor determinar Consegui, porque agora sou guiado por ti Eu sei que lá na frente tem o melhor pra mim Porque agora sou guiado por ti Deus tem o melhor pra mim Consegui, porque agora sou guiado por ti Eu sei que lá na frente tem o melhor pra mim Porque agora sou guiado por ti Deus tem o melhor pra mim Eu sei que lá na frente tem o melhor pra mim Eu sei que lá na frente tem o melhor pra mim Longe de ti Ele é fiel em direção Então vou em direção a Deus Porque ele ama os seus Eu sei que eu vou conseguir Ele é fiel, não desistiu de mim Então vou em direção a Deus Porque ele ama os seus Eu sei que eu vou conseguir Ele é fiel, não desistiu de mim Longe de ti eu não sou ninguém Fico perdido, não sei o que faço Sem o meu Senhor aqui A minha vida vira um embaraço Só o Senhor pra me direcionar Ele me dá força pra meu caminhar Sem o meu Senhor aqui O meu alvo vai se apagar Então vou em direção a Deus porque Ele ama os seus Eu sei que eu vou conseguir Ele é fiel, não desistiu de mim Então vou em direção a Deus porque Ele ama os seus Eu sei que eu vou conseguir Ele é fiel, não desistiu de mim Ele é fiel, não desistiu de mim Às vezes a tristeza vem Da vontade de parar Com vontade de desistir E deixar tudo pra lá Mas eu penso que também Eu tenho um Deus pra me guiar E não vai deixar eu cair Ele vai me segurar Porque o caminho largo tem Mas eu prefiro andar pelo estreito Eu sei que lá na frente tem vitória e não tem jeito Mesmo caindo e levantando eu chego lá O caminho largo tem Mas eu prefiro andar pelo estreito Eu sei que lá na frente tem vitória e não tem jeito Mesmo caindo e levantando eu chego lá Eu sei que lá na frente tem vitória e não tem jeito As vezes a tristeza vem Da vontade de parar Com vontade de desistir E deixar tudo pra lá Mas eu penso que também Eu tenho um Deus pra me guiar E não vai deixar eu cair Ele vai me segurar Porque o caminho largo tem Mas eu prefiro andar pelo estreito Eu sei que lá na frente tem vitória e não tem jeito Mesmo caindo e levantando eu chego lá O caminho largo tem Mas eu prefiro andar pelo estreito Eu sei que lá na frente tem vitória e não tem jeito Mesmo caindo e levantando eu chego lá Oh, eu sei que chego lá Eu sei que chego lá Eu sei que lá na frente tem vitória e não tem jeito Eu sei que lá na frente tem vitória e não tem jeito